Eu daria a dor de criança, a morte, pra voltar aos dias de criança. Eu não sei porquê que há de segredir. 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 Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê que há de segredir. Eu não sei porquê que há de segredir. Eu não sei porquê. 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 Eu não sei porquê.